Mas vamos fazer a atualização do Brasil também. O Ministério da Saúde pretende informar a equipe do governo eleito que vai herdar as vacinas atualizadas para a Covid-19. Quem usou, Mati, dá informação contigo. Isso. Oi, Tainá. Tá me ouvindo bem? Agora sim, vamos lá. A apuração que eu trago agora aqui no 360 é que o contrato que foi definido com a Pfizer, por exemplo, prevê que as vacinas da farmacêutica que chegarem ao Brasil em 2023 elas serão em uma versão mais atualizada, o imunizante contra a Covid. Portanto, se a vacina disponível e aprovada pela Anvisa for bivalente, por exemplo, o imunizante que vai chegar no Brasil será bivalente. Essa reunião entre Marcelo Queiroga e o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que integra ali aquele grupo de transição do governo na área da saúde, essa reunião vai acontecer na próxima quarta-feira, no dia 23, no próprio Ministério da Saúde. Ouviu, Tainá? Obrigada pelas informações que usou aqui. E a gente dá informação até o último momento, né? Até segunda-feira, viu? Até segunda.